Gente, hoje a fase do dia, o que eu tenho para dizer a você, que vocês reclamam tanto da vida, ai Paulo, é tão difícil ter dinheiro, e se for certo, vamos crescer junto, não foi por acaso, eu fiz de coração, não me arrependo, fui só com a cara e a coragem, fazia pouco tempo, foi no mês de junho, mês 6, fazia 3 meses que eu tinha pedido meu pai, eu não sabia se eu fui mal, eu ficava pensando, no dia dos pais, eu não sabia se eu fui mal, eu ia com o povo, se eu aguentava a minha lágrima, dar a amar, o que eu tenho para dizer, esse projeto, vamos crescer junto, eu não me arrependo do que eu faço, se eu tiver errado, eu peço desculpa, o que eu tenho para dizer a você, é de tanta oportunidade, eu arrumei fornecedor de como assim, de calcinha, de 80 centavos, eu arrumei fornecedor de cueca, que é de 3,54 reais, 4,54 reais, até primeira, segunda linha, eu arrumei fornecedor de choquinho, de 10,11 reais, eu arrumei fornecedor de caixinha de som, de 22 reais, eu arrumei fornecedor de sandáia, que você pode comprar de 3,54 reais, eu arrumei fornecedor que você pode comprar sapato tendo de 23 reais, ele é da fábrica, não é, e não é distribuidor, é fabricante, eu arrumei fornecedor de roupa, aqueles copé, daqueles topzinhos, de 7,8 reais, eu arrumei fornecedor de calcinha e sutiã, conjunto, que o cara compra ali no shopping de 50, 70 contos, de 8 reais, arrumei fornecedor de casaco, de 40, 50, 60, bermuda, Mauricinho, de 10 reais, bermuda, taquitel, de 12, 15, dependendo da quantidade, bermuda, é, com alto relevo de, pra vocês, sabe de quanto, de 25 reais, camisa, refletor de 15 reais, eu tenho um tanto fornecedor, se eu for falar, eu passo o dia todinho, aí você diz assim, aí Paulo, eu queria começar um projeto, eu não tenho condição, porque eu tenho que arrumar 5 mil, 10 mil, eu tenho um, você pode começar, compor uma maquininha do mercado pago, a 5 reais, e você pode vender, o valor dela é 50, você pode vender por 10, 15, 30, tudo nessa vida, tem um jeito, só tem um jeito, pra quem morre, e pra quem desiste, quando eu dou minhas palestras, todo dia abrem 100 empresas, mas fecham 101, por que Paulo, essa estatística, porque, não é porque o comércio tá fraco, como o Brasil parou, sobre dinheiro financeiro, mas o que tá fraco, e as empresas que fecham, não é porque o comércio tá fraco, não tem ninguém pra vender não, é porque quando a coisa tá difícil, é porque ainda vai ser melhor, a maioria dos comércios que param, é porque não é o comércio, é você que é fraco, que tá, que eu tô dizendo, quem quiser me criticar mais coisa, porque você desiste, quando é tudo difícil, é porque o projeto vai dar certo, quando o projeto é muito fácil, porque ele vai dar errado, quando você vê alguma coisa muito fácil, você pode correr, pode desconfiar que tá errado, quando vê um negócio que é difícil, com dificuldade, com trabalho, com honestidade, esse projeto cresce, porque você tá dizendo isso, Paulo, porque, tudo na minha vida foi com dificuldade, nunca gostei de dar o passo, do modo que a minha perna, quando eu vejo o caminho muito fácil, eu desisto, quando eu vejo o longo, eu insisto, o não, você só sai de casa, você tem que correr atrás de um sim, eu digo a você, um dia quem tiver o privilégio de ter uma palestra comigo, você não vai ser o mesmo, aí você vai estar dando uma lavagem cerebral, uma lavagem cerebral, para a pessoa ter, deu no coração, acordar, que nada na vida é por acaso, o povo diz, Paulo, você entrou na nossa vida como um anjo, eu quero ajudar, abrir sua cabeça, eu não sou como esses, outras pessoas que botam aí, que eu tenho que ser um profissional, jogar a conversa na sua cabeça, e querer comer isso aqui seu, isso eu não faço, se você tiver de crescer, como esse grupo, quer ser junto, não tem nenhum lucro lucrativo, eu só faço a oportunidade para as pessoas, de ter uma renda, renda extra, sem ter nada desembolsado, se eu puder, quando eu viajo, eu vou fazer a mercadoria, eu trago, e se eu puder, indicar, a pessoa indica, agora, para eu indicar, como eu faço, eu vou vender uma lista, você precisa dar tanta, como que você está crescendo, e eu tenho, você tem que comprar uma lista, não existe, você vai crescer, eu vou dar essa lista, agora, eu não vou dar aquela lista a você, eu vou dar uma lista para uma pessoa que não tenha confiança, isso não existe, eu vou dar uma lista para uma pessoa que, você chegue lá, compre, compre sua mercadoria, depois fala no grupo, no coisa, eu tenho esse voto, eu voto esses vídeos, no YouTube, mas você pode chegar, que eu deixo adicção no, do meu, do meu grupo, e tomei os fornecedores, eu vou dar um grupo, tem muita gente que faz esses vídeos, vai lá, compre 300, 500, mil reais, e sai fora, eu faço isso aí, eu não copo nada, só para ser, quando você puder, melhorar, você pode dar uma peça de roupa para a minha instituição, e eu tenho um grupo, e quem fez esses vídeos comigo, os fornecedores, os fabricantes, eu dou o cliente lá para ele, eu boto minha cabeça e aprendo, porque, aprendi uma coisa, todo dia, se você quer ter sucesso, e nunca faltar dinheiro, que dinheiro não é tudo na vida não, a consequência do trabalho, e ter paz, o coração, mental, e lá de cima, e ter recompensa, eu não peço que Deus me dê nada não, só quero que Deus me dê uma coisa, depois eu sou mais necessitado, não sou rico, sou igual como você, de carne e ovo, mas faça o bem, você vê quem, faça de coração, quando você faz o bem, o bem que você faz para o próximo, você está fazendo para ele, está fazendo para você, se você levantou um amigo, você está se levantando, se você faz uma ação, você está fazendo para você, porque a recompensa, diga a você que escuta esse vídeo, vai ficar um pouco prolongado, mas é a vida mesmo, faça o bem, você vê quem, o bem que você faz, ele volta para você, o mal que você faz, ele volta para você, e continua com você, faça o bem, o bem, é bom fazer, o mal não, o mal se paga com o bem, não é o bem que se paga com o mal não, é o que eu tenho para dizer, muita dúvida, vou viajar agora, amanhã, e vou, vou chegar domingo, mas o que você pedir, Paulo, eu quero isso, eu quero aquilo, como eu vou reforçar, como falei no primeiro vídeo, vamos, vamos se inscrever no meu canal, para eu bater em mil inscritos, que já vai ter batido, que eu tenho mais de, eu tenho no meu grupo, e de jeito, me seguir no Instagram, mas eu tenho mais do que isso, e eu só quero que vocês me ajudem nessa parte aí, se eu bater no meu inscrito, eu vou fazer um sorteio, pode ter, não vou dizer, assim que eu bater, eu vou fazer uma live, para vocês tudinho, e vai ter um sorteio, numa mercadoria, vai ter esse sorteio, também de Pix, se for, depende do coisa, posso fazer tudo de Pix, cai na hora da conta, não precisa nem eu mandar, caixar com correio, mas também posso mandar mercadoria, e também, vou, vou ajudar vocês, da maior assessoria, não vou dizer, vocês não vão ter nenhum curso lucrativo, e eu só tenho a agradecer, a Deus, a meus orixás, e a vocês, porque tudo que eu estou chegando hoje, já estava aí com vocês, faço esse projeto, com muita dedicação, não tenho de, não tenho a reclamar, só tenho a agradecer, me sinto bem, quando eu vou, para esse, fazer esses vídeos, dizer assim, ai Paulo, é fascinante, porque amanhã, vou estar com o faldamento que eu fiz, uma gravata me sufocando, um calor, parece que você está no deserto, do Saara, entendeu, muito quente, aí, sábado da quinta, seis horas da manhã, vou tomar café no caminho, que eu não gosto de comer de manhã, chego lá de doze horas, já comei ruim, mesmo que o preço do comer na cidade, porque eu lavo coisa, eu falo para as condições de alho, já não encaro, aí, tem que tomar umas oito garrafinhas de alho, a uns cinquenta do raios, que se não é o caso, aí, chega lá em Turitama, de meio dia, sai de quatro, chega em Caruaru, lá para as cinco, de Caruaru, sai de oito horas, aí fica até umas nove horas gravando, vai de domingo, não dá, como não dorme, se não o povo fica zoando, não, desde o ônibus, o povo passa, fica conversando, aí não dorme, aí sai lá de oito, toma um banho, toma café, vai ter que comer reforçado, para chegar aqui no exono, Ei, uma noite de sono, e um, uma noite de sono, e também, e um cansaço, que dá, acho que quase oito horas, vocês viajam filmados, vocês ficam parecendo um zumbi, mas se eu faço isso, não é para mim não, é para vocês, porque nada nessa vida vem pelo acaso, muitos dizem que eu sou um anjo da vida de vocês, mas não, um anjo da vida da minha vida são vocês, só fazer o que eu faço de coração para você, para mim está bom demais, eu só quero que vocês que, quando tiver, com o seu dinheiro, com os seus objetivos, façam, não é um apoio não, ajuda o próximo, sem querer dar de troca, que Deus vai abençoar você cada vez mais, faça seu teste hoje, mesmo que você não me siga, olha o seu serviço, se quiser achar que está positivo, pode dizer que, não é todo mundo, o povo desse, nem Jesus é agradável, mas eu estou aqui, tenho uma humildade para mostrar a minha cara tapa, para fazer o que eu estou dizendo a vocês, faça o que eu estou dizendo, de coração, faça o bem, precisa você entrar no projeto não, para a minha cadeira, comece a fazer o bem, fazer uma boa, agora faça de coração, não adianta você dar cinco reais, cem reais, sem poder, e depois, ai Deus vai me dar, não vai dar, não vai tirar, ai eu vou fazer isso, para dar, para dizer, eu quero que ele me ajude, eu quero que ele tem tudo, o que ele me deu, faça de coração, faça o bem, você vem aqui, não faça nada, querendo nada em troca, porque assim, se for para eu fazer um projeto, como já, já terminou o vídeo, aí, vou meter o pau, que a mulher chegou para mim, porque o que eu estava fazendo, não estava fazendo nada de graça, ai saiu, eu fui ruto com ela, eu disse, moço, eu faço de coração, mas se a senhora acha que eu estou fazendo coisa errada, no meu projeto, faça assim, sai da sua zona de conforto e vá, viaja, faz vídeo, porque meter dentro da filha dos outros, falar, todo mundo fala, eu quero saber se vai agir, eu garanto que quem escutar esse vídeo aqui, vão saber o que eu estou dizendo, eu quero que quem critica muito esses meus vídeos, no meu projeto, faça e sai da sua zona de conforto, quem for casado, eu sou solteiro, sai da sua zona de conforto, não faz senhor, moleque, e vá, tem uma despensa, uma viagem dessa é pouca, é 250, 300 reais, dessa agora que foi parado, o, como o João viaja, não pode, viu as coisas que deu, deu a peito, eu tenho um perjuízo agora, mas não veio o caso, ele disse, eu vou dar a tua praça de patoim, que quiser viajar, ir para Caruaru e Turitão, mas João viajou numa caibó original, viu, vou deixar também o telefone dele na selecção do vídeo, aí o cara de confesso, ele também faz, tá aí na cadoria, para quem não quer viajar, mas como eu tenho para dizer a vocês, faça o bem, faça o bem, agora todo mundo que diga nessa parte aí, que faça, sabe o que eu faço, mas não, o povo só vai falar, fala o povo, acusa, o povo já vinha falar para uma pessoa, está ganhando 100 mil, eu digo, meu Deus, esses vídeos que eu estou fazendo aqui com vocês aqui, eu pagava 110 reais, o cara baixou, está ganhando tanto dinheiro, que se eu estou fazendo aqui, eu vou pagar 50, 100 reais, porque, porque assim, o povo, o povo, o povo reclama com tudo, e eu só quero a pessoa que seja positiva, que não reclama, que dê o melhor de si, que tenha primeiramente o dedo no coração, e faça o bem, você vê aquele, o vídeo ficou muito longo, eu só quero dizer, de hoje, nessa sexta-feira, do dia 20 de 2021, que você realize seus sonhos, é só o que eu tenho para dizer a você, de coração, quero que vocês, é, realizem esse sonho, que o Espírito Santo te poder chegar até o momento, que tudo que você imaginar, vocês conseguem, é só o que eu tenho para dizer a vocês, que o melhor está por vir, que Papai do Céu abençoe todos vocês, tá bom?